Nós vivemos numa sociedade que exige soluções imediatas e que suporta muito mal sentimentos e afetos negativos. Os colegas mais jovens, às vezes, vão medicar a tristeza. E a tristeza é para ser vivida. Está viva? Sim, amor. É sério? Posso? Não é o prato favorito do Dr. Júlio Machado baixo, não é? Prato? Nem é para chegar ao prato. Não é o bicho favorito do outro. E eu fui mandatário, conselheiro do Dr. Jorge Sampaio. Uma destas espantosas mulheres do Bolhão viu-me. Ela disse, anda cá, meu menino, és tu que sabes muito de sexo? Anda cá que eu vou te ensinar umas coisas. E eu pedi desculpa ao Dr. Jorge Sampaio e fugi. Sou filho da Maria Clara. Maria Clara. Cantora Maria Clara. E o pai era médico do Dr. Machado baixo. E está com problemas de memória. Tomara eu ter essa memória. Como é que era ser aluno do pai? Em termos quantitativos não lhe posso responder porque eu faltava muito às aulas dele. Eu tinha encontrado um trabalho dele e tinha estado a folheá-lo. E durante a aula ele fez uma pergunta e levantou-se um braço. E ele, quando percebeu que era o filho, ficou louco. O que é que aconteceu? Para ele me dar a honra de estar aqui. E depois pensou, e sabe. Curiosamente, acaba por ter em casa que enfrentar uma das doenças mais terríveis do nosso tempo, que são as demécias. Sim. Como é que o médico viveu isso sabendo que não iria fazer nada para impedir? É uma ironia, não é? Eu fui um dos signatários da carta a favor da eutanásia. Foi o único pedido de minha mãe, numa vida inteira, é que eu não acedi. Sabe escutar, mas também sabe como fazer-se ouvir. As minhas consultas são face a face. Mas nós, acima de tudo, temos que ouvir. Aí, até na esperança de mais do que ouvir, escutar. E, portanto, é a voz do outro que reina. É professor de antropologia médica. Psiquiatra de profissão. E comunicador desde sempre por opção. Eu fui ao Carlos Cruz quarta-feira. Foi assim que surgiu o Sexo Solidário. E logo a seguir aos telejornais. Durante cinco meses. Depois passou para o segundo canal a uma e meia da manhã. Pisou no acelerador. Alguém pisou-me foi nos calos, que é diferente. Júlio Machado Vaz, primeira pessoa.